Todo serviço que realiza a atividade de vacinação precisa ser licenciado pela Vigilância Sanitária. Para orientar as ações da Vigilância Sanitária, a Anvisa publicou a Resolução 197 de 2017, que dispõe sobre os requisitos mínimos para o funcionamento desse serviço. O estabelecimento deve ter as áreas mínimas de recepção, sala da vacinação e sanitário. A recepção deve ter dimensão adequada à demanda e estar separada da sala de vacinação. O calendário nacional de vacinação do SUS atualizado deve estar em local visível. A sala de vacinação deve ter pia de lavagem, bancada, maca, local para guarda de materiais, recipiente para descarte de resíduos biológicos e equipamento de refrigeração exclusivo para vacinas. É necessário o registro diário de temperatura dos equipamentos de refrigeração e das caixas térmicas com instrumentos calibrados. Deverá ser observado se existe prescrição médica para as vacinas que não constam no calendário nacional de vacinação. As vacinas aplicadas devem ser registradas no sistema de informação do Ministério da Saúde e no cartão de vacinação, que deve conter informações como nome da vacina, data da vacinação, identificação do estabelecimento, nome do fabricante, dados do vacinado, dose aplicada, identificação do vacinador e número do lote da vacina. Devem ser apresentados para a Vigilância Sanitária documentos como Os registros de notificação dos eventos adversos pós-vacinação e erros de vacinação também devem ser observados. O serviço deve ter um responsável técnico legalmente habilitado para manter as rotinas e procedimentos. O profissional de saúde que realiza a vacinação deve ser habilitado com formação superior ou técnica e deve estar presente durante a disponibilização do serviço. A vacinação extra-muro deve ser esporádica e realizada apenas por estabelecimento licenciado e autorizado. O serviço deve possuir manual ou procedimentos operacionais padronizados, que incluam processos como transporte e armazenamento das vacinas. O monitoramento dos serviços de vacinação pela Vigilância Sanitária é fundamental para a qualificação da atividade. O registro das vacinas no CPNI e no Notivisa tende a facilitar o trabalho da Vigilância Epidemiológica na coordenação e execução nas ações de vacinação.